Não quero incomodar ninguém com a minha presença Eu olho pro lado e vejo o moço dormindo Tá tão concentrado que a baba tá até caindo É, e o artista vai brincando Trazendo a rima de ouvido que o cotidiano Você sabe que nessa rima, mano, é o talento Pra quem tá dormindo, sabe, vou deixar um conselho E pra quem tá dormindo e não deixar uma moeda Vai ter logo um pesadelo, não vai esquecer na direta E a gente segue dentro do vagão Tessa amiga aqui com o celular na mão Amiga, tá na hora a camisa de onça Joga o anota igual que eu canto Maria Mendonça É verdade, cê sabe que tá patrocinando E sabe que agora a senhora tá chamando Amigo, não é uma rima só pra tu torta O celular é original, mas o colar é da Chopin Aí, patrão, você tá passeando com uma donzela Joga um ad-dip e prova que cê ama ela Cê tá ligado, eu vou brincando de improviso Trazendo a rima só pra arrancar um sorriso Amiga, uma dica que eu estupei em casa Você só casar com mais cedo e não formou de vaca Cê sabe, agora você prova pra ela Joga uma nota e dizer que você ganha o coração dela Aí, patrão, eu agradeço esses reais Amanhã ela está de volta, então você separa mais Não te viu nenhum morogodó Se cê me ajudar, eu passo o águia da minha voz Amigo, eu digo que sua calça é vermelha É só pra combinar com a nossa citação financeira Mas tá tranquilo que a coisa aqui vai mudar Porque no final você logo, mano, vai patrocinar Mas eu ia já, mano, agir com essa moça Que deu um corintiano e abraçou a bolsa Aí, cara, fica sendo frio, eu tô preocupada Mas amiga, você me viu, talento é minha virtude Depois me faço o endereço da fonte da juventude Fechou? É isso mesmo, sem estatalagem Deixa dozeado, nós carrega a bagagem Nós carrega a bagagem Depois assim nós vai ficando E o ator nos buscares Calma, que eu vou repara O parceiro doeu pra fazer a tatuagem E pra me ajudar, cê tem coragem? O parceiro do que o WhatsApp vicia Por conta do WhatsApp que meu tio guardou minha tia É uma pergunta, mas cê não me leva na maldade Seu salário, você lança todinho em tatuagem Ô amiga, essa carinha aí de desanimada Uma mulher tá assim é porque ela é casada É, e assim nós já ficamos Fazendo uma rima que alegra o cotidiano Você sabe que nós rima aí, aqui não me apavora Se tu tivesse dinheiro, nós aceita seu relógio Cê é louco? Quinta até a minha casa Com certeza você é a mais rica da sua casa Mas nós já olhamos pro lado Eu acabei de ter segredo Que a moça foi na Disney e voltou com a princesa Dimo pra mãe e eu também nimo pra filha De longe dá pra ver que a beleza é de família Mas como você é criança e é que faço gracinha Se cê não tiver dinheiro, nós aceita conselhinha Fechou? Que eu vi que cê tem um montão Bonita desse jeito, já roubou meu coração Olha o patrão ali, já vi que ele tá maromba Mas cê tá malhando ou você tá tomando bomba? Quem tomou bomba foi o meu tio O braço até sobe, só que o resto caiu A moça tinta e o cabelo tá chiado Cair, enrolar no barco, obriga-me o meu salário Menina, você é muito mais...